Vamos lá. Pois então, aí ela continua, ela diz assim, eles ficam me ameaçando, sabe, que eu estou com demônio. Que eu vou para o inferno, que eu estou desafiando Deus. E isso está me deixando triste e confusa. Eu vendo seus vídeos sobre o verdadeiro evangelho, as coisas da igreja e do evangelho entraram em conflito dentro de mim. É. Não, isso é normal. É normal. Às vezes acho que tenho medo de ser, tenho medo de que se eu sair da igreja, eu não vou poder mais ganhar almas para Jesus. Não, minha filha, olha só. O que é que eu faço, Caio? É impossível sair da igreja. A gente consegue sair da Universal, de qualquer grupo humano. Isso aí não é igreja. Isso aí é uma associação de doadores. É. Associação de doadores. De doadores. É só que você faz parte de uma associação de doadores para o Macedo. Isso. Para os objetivos do Macedo. O Deus de vocês aí se chama Edir Macedo. Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo e ele é o próprio Diabo do projeto inteiro. Ele é tudo aí. Como uma vez ele me disse. Você gosta de vontade de Deus, vontade de Deus, vontade de Deus. É lá para eles. Vontade de Deus não tem aqui não. Aqui quem manda sou eu. A vontade de Deus aqui sou eu. É a minha. Ele me disse. Não foi para outros não. Eu não falo aqui as coisas que outros me dizem. Eu só ouso dizer as que eu vi. Eu vi. E essas eu sou veemente e assevero. E não tem retorno nenhum contra mim porque é verdade. É simples assim. Então, coitada de você minha filha. Da igreja. Deixa eu te dizer. Igreja sou eu. Igreja é você. Eu estou... Agora tem até um bocado de gente começando a dizer igreja sou eu. Mas quando eu comecei a dizer isso, meu Deus, eu era o herege. Foi horrível para você. Herege, herege. Igreja é ele. Igreja sou eu. Agora está todo mundo... Aleluia. Eu quero que o mundo inteiro grite. Igreja sou eu. Bom, você vai sair da igreja se você conseguir sair de você. Se você conseguir fazer igual o Renan. Entrar em guerra contra você mesmo e sair da igreja. Desencarnar. Renan. Do contrário, igreja sou eu. Igreja é você. Igreja somos nós habitados pelo Espírito Santo. Igreja é quem sabe que é habitado pelo Deus do amor. Que é habitado pelo Deus da graça. Que é habitado pelo Deus do perdão, da verdade e da justiça. Esse é a igreja. Esses são um daqueles dois ou três reunidos em meu nome. Quando Jesus fala, edificarei a minha igreja, no capítulo 16 de Mateus, aí ele vai falando o que é preciso para ser igreja. É a humildade. É não querer ser maior do que os outros. É o perdão até 70 vezes 7, senão você não consegue viver em relacionamento com os seres humanos. É perdoar mesmo. E passar, ir adiante. E seguir, não ficar preso aos grilhões do ódio nem da vingança. Seguir, livre. E aí, Jesus fala, ele introduziu a sua igreja, disse que ela seria erguida no fundamento da confissão de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E os que fazem parte dela são esses seres do perdão. E que andam em capacidade de se tratarem com verdade e em amor e se perdoarem. E aí, então, está lá em Mateus 18, é a sequência, começa em Mateus 16. Quando chega ali, então, onde estiverem dois ou três desses seres igreja, reunidos em meu nome, em harmonia em meu nome, perdoados em meu nome e perdoando-se em meu nome, eu ali estou no meio deles. Não tem nada a ver com Macedo, Universal, nem porcaria nenhuma. Vocês só se enganam porque querem. Porque querem. Porque não confiam em Jesus. Porque confiam mais no Macedo do que em Jesus. Mais nos pastores e nos padres do que em Jesus. Porque se crescem em Jesus, do que Jesus disse, vocês todos estariam vivendo outra vida. E a realidade do que se chamaria Evangelho entre nós, seria completamente outra coisa.